Olá Nenê, ae Nenê Você é goleiro? Ae Nenê 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 O Cê pediu com educação Ae Nenê Ae Nenê Ae Nenê Ae Nenê Shuta a caramba Ae Nenê Ae Nenê Não, não acaba o pau, o Geovano vai acabar então, não. Vai trocando mesmo. Ô, Geovano, tem que trocar. Ei, Claudinho. Nós tiramos 10. Pai, João. Pai, João. Vamo lá, Gabiru. Ei, Andadinha, atrasou pro goleiro, hein? E desfesa, hein? Aê, Jorge!